Zé e José Ser feliz incomoda aos que são amados Alguns pais carrancudos lhe chamavam vagabundos Sejam como nós, diziam eles Pela primeira vez, Zé e José se embriagaram Não entenderam a culpa, agora instalada nos seus corações Aprisionados foram aos compromissos Apenas os domingos programados para serem livres Livres pra pensarem na segunda-feira Quando estariam atrás dos balcões Cabeças treinadas pra competir Sementes de toda ambição José José progrediu Calculista e frio Sorriso plástico Frequentava a Câmara e o Senado Enganava o povo Não tinha amigos Fez um pacto com o diabo e se perdeu na escuridão E o Zé O Zé não se deu bem no comércio Se apaixonou por uma viola que ganhou de um velho bêbado Que lhe contou uma história sobre a cor dos sete mares E de tesouros escondidos no peito do próprio homem Lhe disse também Cante ao mundo O que vier do fundo do seu coração E a luz se fez Zé cantou a história das estradas Quem encontrou o sentimento perdido Quem encontrou o sentimento perdido Quem emocionou o multidão Aplaudiu, foi aplaudido Zé nunca mais sentiu culpa em ser vagabundo Voltou a ser feliz Zé cantou a história das estradas Quem encontrou o sentimento perdido Quem emocionou o multidão Aplaudiu, foi aplaudido Zé nunca mais sentiu culpa em ser vagabundo Zé nunca mais sentiu culpa em ser vagabundo Volteu a ser feliz Zé cantou a história das estradas Quem encontrou o sentimento perdido Quem emocionou o multidão Aplaudiu, foi aplaudido Zé nunca mais sentiu culpa em ser vagabundo Volteu a ser feliz Zé cantou a história das estradas Reencontrou um sentimento perdido Emocionou um de dois, aplaudiu, foi aplaudido Zé nunca mais sentiu culpa em ser vagabundo Voltou a ser feliz Zé cantou a história das estradas Procurei no mundo inteiro o que estava aqui tão perto Meu coração brasileiro conspirou, mas não deu certo Amei você noutros corpos, traí você com a poesia Garimpei guisos e fitas, me enrolei na fantasia Mas por um desses mistérios, de Deus ou da natureza Atropelou-me a certeza Que meu caminho é você, pois na penumbra desses anos Viagem que alumbra e assombra Fugiu-me até minha sombra Mas me seguiu seu amor Luz ainda que tardia Luz ainda que tardia Procurei no mundo inteiro o que estava aqui tão perto Meu coração brasileiro, meu coração brasileiro Meu coração brasileiro conspirou, mas não deu certo Amei você noutros corpos, traí você com a poesia Carimpei guisos e fitas, me enrolei na fantasia Mas por um desses mistérios, de Deus ou da natureza Atropelou-me a certeza Que meu caminho é você, pois na penumbra desses anos Viagem que alumbra e assombra Fugiu-me até minha sombra Mas me seguiu seu amor Luz ainda que tardia 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 Comeu, 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 comeu Quem sobrou Luz ainda que tardia 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 Luz ainda Luz ainda que tardia 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 Disco os pedaços de versos, canteiros do nosso jardim, vem ver. A primavera floriu, flor de maio tá tão linda, ainda nem é abril. Onze horas sem vergonha dá por todo lado, deixa a flor apaixonado todo dia. Vem beijar e contar os botões que ainda tem pra abrir e partir. Em busca de outras flores, em outros jardins. Já estive com outras flores em outros jardins. Hoje estou aqui pra te regar, te proteger dos ventos, te cuidar. Te servir pra o que for, nos olhos do jardineiro. É que abrem o botão da flor. Te servir pra o que for, nos olhos do jardineiro. É que abrem o botão da flor. Te servir pra o que for, nos olhos do jardineiro. É que abrem o botão da flor. Deus nos salve, senhora. Bela constelação, lembro nesta santa hora, vossa coroação. Deus nos salve, senhora, pela constelação. Lembro nesta santa hora, vossa coroação. Mês de maio, quer merce e processão. Lá daí a novena e louvação. A prenda mais linda no sonho do leilão, é Maria, virgem da conceição. A prenda mais linda no sonho do leilão, é Maria, virgem da conceição. Deus nos salve, senhora, pela constelação. Lembro nesta santa hora, vossa coroação. Cada cor, uma congregação. Na bandeira, o sinal da devoção. Todos vão pedindo a vossa intercessão. Que nos leve ao sagrado coração. Todos vão pedindo a vossa intercessão. Que nos leve ao sagrado coração. Deus nos salve, senhora. Bela constelação, lembro nesta santa hora. Vossa coroação. Vossa coroação. Todo povo cantando em oração. Vos pedindo a sagrada comunhão. Veste linho branco em vossa saudação. Feito anjos no altar da criação. Veste linho branco em vossa saudação. Feito anjos no altar da criação. Deus nos salve, senhora, pela constelação. Lembro nesta santa hora. Vossa coroação. Deus nos salve, senhora, pela constelação. Deus nos salve, senhora, pela constelação. Lembro nesta santa hora. Vossa coroação. Deus nos salve, senhora, pela constelação. Lembro nesta santa hora. Vossa coroação. Entro na condução e vou pra cidade Tão logo o dia esteja, eu estou também Vou pra repartição, repartir a vida Na vida, batida, na contramão De tudo A hora do almoço é do sanduíche Em pé, eu sou aquele lá no balcão Dentro da lanchonete eu penso na vida E mastigo o sonho Com gergelim Viajo Viajo Eu crio asas e sobrevoa essa cidade E de repente o que era asfalto vira chão Eu vejo rios e montanhas passaradas E vejo luz e vejo céu e beboa Eu sei que sou demasiadamente urbano Eu sei que sou demasiadamente urbano Eu sei que sou demasiadamente urbano Mas qualquer dia isso tudo vai mudar Eu brilho asas e sobrevoa essa cidade E de repente o que era asfalto vira chão Eu vejo rios e montanhas passaradas E vejo luz e vejo céu e beboa Eu sei que sou demasiadamente urbano Eu sei que sou demasiadamente urbano Eu sei que sou demasiadamente urbano Mas qualquer dia isso tudo vai mudar A tarde é fria Hoje em São Paulo chove Roncam motores Sirenes e trovões Às vezes é tão triste A chuva caindo E uma lágrima alaga O meu olhar Vou indo Entro na condução no final do dia O mesmo rumo, a mesma situação Vou pela marginal e é chegar em casa E o jornal nacional me dá boa noite E eu durmo Eu brilho asas e sobrevoo essa cidade E de repente o que era asfalto vira chão Eu vejo rios e montanhas passaradas E vejo luz e vejo céu e verbo ar Eu sei que sou demasiadamente urbano Mas qualquer dia isso tudo vai mudar Eu brilho asas e sobrevoo essa cidade E de repente o que era asfalto vira chão Eu vejo rios e montanhas passaradas E vejo luz e vejo céu e verbo ar Eu sei que sou demasiadamente urbano Mas qualquer dia isso tudo vai mudar Eu sei que sou demasiadamente urbano Eu sei que sou demasiadamente urbano Eu sei que sou demasiadamente urbano Eu sei que sou demasiadamente trailer Chegou numa tarde de sol No mês de setembro eu me lembro bem Trazia no olhar a ternura e a esperança que traz Todo aquele que um dia vem Foi o dia mais calmo do ano Que o brasileiro viu Os canteiros brotando no asfalto De repente se viu Os garotos saíram às ruas Gritando as manchetes A incerteza acabou Meu canário que andava mudo triste Esse dia desencantou Foi o dia mais claro do século Que a humanidade viu Um riacho cortando o deserto De repente se viu Eu tinha deixado a metade da vida Nas margens da estrada Abatido e cansado Da luta diária Por ter as fechadas Com sua chegada Todo o universo se enfeitou Eu nem sei quem primeiro chorou Só sei que depois desse dia Todo mundo mudou Só sei que depois desse dia Todo mundo mudou Catedráticos voltaram Pra reformular os compendios de vida Matemáticos buscaram fórmulas Pra calcular a alegria e contida Quando o povo saiu às ruas Gritando bem alto A incerteza acabou Eu só sei que depois desse dia Todo mundo mudou Só sei que depois desse dia Todo mundo mudou Só sei que depois desse dia Todo mundo mudou Se inscreva no canal Se inscreva no canal Elite estúpida e senil Que emprestam para o legal Pra todo o mal do Brasil Verme do Toma-la-da-cá Que vende o voto de vetar A violência e a miséria Só trapaça, choro e morte Quanto horror Seu consórcio ainda quer financiar Chega de preso E de prisão do seu doutor É tempo de se produzir Consumidor Caciques, pregas, trapalhões Com seus jornais, rádios, TVs Vão traficando abobrinhas Perdendo a chance de veicular Olha aí, mano! Cidadania, consciência e nutrição Medicina preventiva e alegria Noções de amor à vida Paz em cada esquina Ciência, autoestima e tecnologia Criagem de sadia Meu rico doutor Capaz de conduzir um sonho bom É só questão De amor, de compaixão E com certeza ainda rendia Um dinheirão Ai, que malvadeza, seu doutor Que ele te escrota Que congresso mais chulé Mas cada um só dá o que tem Dá o que tem, meu senhor Mostra o que é Mas cada um só dá o que tem Dá o que tem, meu senhor Mostra o que é Elite estúpida e senil Que empresta amparo legal Pra todo o mal do Brasil Verme do Toma Lá Dakar Que vende o voto de ventar A violência e a miséria Traficantes de abobrinhas Aqui, ó! Vou pro campo, no campo tem flores As flores, as flores tem mel E mais de noitinha estrelas no céu O céu da boca, da onça é escuro Não cometa, não cometa, não cometa furo Pimenta malagueta não é pimentão Vou pro campo, acampar no mato No mato tem pato, gato e carrapato Canto de cachoeira Dentro d'água pedrinhas redondas Quem não sabe nadar não caia nessa onda A cachoeira é funda e afunda Não solta na jura, mas eu crio asas E com os vagalumes eu quero voar O céu estrelado hoje é minha casa E fica mais bonita quando tem luar Quero acordar com os passarinhos Cantar uma canção com o sabiá Quero acordar com os passarinhos Cantar uma canção com o sabiá Dizem que verrugas são estrelas Que a gente aponta, que a gente conta Antes de dormir Eu tenho contado, mas não tem nascido Isso é história de nariz cumprido Deixe de mentir Os sete anões pequeninos Sete corações de meninos A alma leve São folhas e flores ao vento O sorriso e o sentimento Da branca de neve Não solta na jura, mas eu crio asas E com os vagalumes eu quero voar O céu estrelado hoje é minha casa O céu estrelado hoje é minha casa E fica mais bonita quando tem luar Quero acordar com os passarinhos Quero acordar com os passarinhos Cantar uma canção com o sabiá Quero acordar com os passarinhos Cantar uma canção com o sabiá Quero acordar com os passarinhos Cantar uma canção com o sabiá Por achar a porta aberta É que o meu cachorro entrou Quem convida quer dar festa O convidado já chegou Ora, pois a hora é essa Não interessa quem chustou Bola rolando no meio da área, malandro É o quê? É gol! Por achar a porta aberta É que o meu cachorro entrou Quem convida quer dar festa O convidado já chegou Ora, pois a hora é essa Não interessa quem chustou Bola rolando no meio da área, malandro É o quê? É gol! Deixa o jogo correr solto Que o jogo se ganha no chão Trate a moça com carinho Cuidado com a marcação Polita, franqueiro, zelito Comando, agita e segura o rojão Ninguém vai cantar de galo Na nossa jurisdição Ninguém vai cantar de galo Na nossa jurisdição Por achar a porta aberta Por achar a porta aberta É que o meu cachorro entrou Ninguém vai cantar de galo Ninguém vai cantar de galo Na nossa jurisdição Ninguém vai cantar de galo Ninguém vai cantar de galo Por achar a porta aberta Na nossa jurisdição Ninguém vai cantar de galo Na nossa jurisdição Ninguém vai cantar de galo Quando o galo cantou Eu tenho que ir embora O galo cantou Eu tenho que ir embora Quando o galo canta Na minha terra já é hora De ver a cara do dia E dar um beijo na aurora O galo cantou Eu tenho que ir embora 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 Quando o galo canta Na minha terra já é hora De ver a cara do dia E dar um beijo na aurora O galo cantou Eu tenho que ir embora Eu tenho que ir embora O galo cantou e eu tenho que ir embora Quando o galo canta na minha terra já é hora De ver a cara do dia e dar um beijo na aurora